Fala galera, aqui Pedro Paulo F.O. para o React das novas prévias dessa semana. Eu tava aqui resolvendo vários problemas da internet, né? Pra que acompanhe as lives e temos problemas de internet frequentes. Hoje parece que finalmente conseguimos aí trocar o roteador, a empresa veio aqui. Então estaremos de volta aí agora sem queda, sem problemas de internet, se tudo ajudar. E, então, eu não tava aqui distraído quando eu vi, meu Deus, saíram novas prévias. Acabei vendo o nome das prévias, já algumas que a gente já tinha teaser, né? A gente teve teaser na segunda-feira da música da vilã, né? A vilã que aparece no fundo de Can't Stop The Feeling. Também aparece no cenário de Locked Out of Heaven. Parece que é a mãe do Locked Out of Heaven. Mas a gente ainda não sabe a música dela, eu ainda não cheguei a ver qual a música. Eu não sei ainda, mas já tem umas indicações aí de quais possam ser. Vamos descobrir! E também mais duas prévias. Aqui tá fazendo 21 vídeos, a gente tinha 18. Então são três novas prévias. E também a gente teve o teaser ontem da música do Red Velvet, a música Psycho, que eu jurava que não ia vir, né? Que quando a gente viu que entrou Sweet Bud Psycho, então a gente imaginou, não, aquela Psycho que a gente viu lá no espelho da Colt, no Instagram, seria Sweet Bud Psycho mesmo. Com a alternativa, beleza. Não imaginei que ia vir esse K-Pop também, não. Jurei que não ia vir, não. Mas, pelo visto, vem. Então vamos lá. Vamos descobrir. Essa também tem mais uma. São três. Vamos lá, primeira música de hoje. Ela mesmo, Psycho. Vamos ver. Eu passei ali e nem vi o nome da outra música, porque eu quero ter surpresa. Quer ver qual é a terceira? A outra lá, da vilã. É solo mesmo? Tá dizendo Psycho Red Velvet. Não tá dizendo a inversão alternativa nem extrema. O fundo bem psicodélico, psicopata, né? Eu acho que é por isso. Será que vai ser finalmente um K-Pop que não é extremo? Tá aparecendo, né? O pictograma é beta ainda, ó. Com as cores verde e vermelho, o pictograma tá beta. A fotografia tá normal até agora. Não é super fácil, nem super difícil? Eu acho que não é extrema, não. Mas, tipo, pelo que a gente viu lá naquela foto, parecia ser a versão alternativa essa, né? Sabe lá, Psycho Out com a Colt, né? Mostrava o cabelo dela e o busto. Então, será que ela realmente não vai ter versão extrema? Ou será que vai ser surpresa a extrema dela? Que eu acho que essa aqui não é extrema mesmo, né? Até porque ela ser solo, né? Antigamente era o contrário. As extremas eram só solo. Agora as extremas quase nenhuma solo. De K-Pop, no caso, pelo menos. Ah, gostei. Bonitinha, bonitinha. Mas, com certeza, não é a versão extrema. Assim, eu gostei. Eu gostei bonita. É bom ter um K-Pop mais fácil, né? E, ainda mais, não sei se foi a última versão. Eu sei que a galera que é fã do Red Velvet vai achar ruim. Imagina. Black... Blackpink. Ah... Todas as outras empresas... Ah, todas as outras equipes ganham uma versão extrema, né? O Jopin. Esper. Qual o nome da outra mesmo lá? Aquela... Itzy. Todo mundo ganhando versão extrema. É o... Até o BTS também. Todo mundo ganhando versão extrema. E aí, KJ também, né? Aí, chega nessa aqui e não tem versão extrema. Imagina. A galera vai ficar decepcionada. Pra mim, tá de boa. Eu gostei. Mas... Se não tiver versão extrema, vai ser estranho. Tá, vamos ver a próxima lá. Qual é? É Witch mesmo. Era Witch. É o que a gente tava imaginando. Do mesmo artista que faz... Peraí. O que é isso? Nossa, que legal. Os bichos com a máscara ali. Como fosse os pássaros, né? A cisne da noite, né? Saiu na prévia. Nossa, essa música é muito estranha. Mas é muito massa. Do mesmo cara que fez Lacrimosa. Lembrei agora. Isso. Ia, 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 ia. Eu só queria ver como é essa parte de ia, 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 ia. Muito bom. Bem sombria. Bem louca. É pena que é uma música desconhecida, né? Uma música bem assim... Ninguém esperava. Ah, não. Essa música eu quero. Acho que é a única... A primeira música do jogo que não é famosa. Até agora. Tipo, não é de grupo famoso, né? De um artista famoso. A primeira, tipo, conceitual, né? Assim, Love Man não é tão famosa, mas ainda é de um artista famoso. Olha aí. E sem contar lá, If You Wanna Party também, é claro. Que estranho. Eu sei que é muito bom. Mas é uma coisa bem balé, bem conceitual. Interessante. Ela é como se fosse a comandante lá da... Como se fosse uma performer, né? Tá dizendo que é performer. E xamã, ela. Tipo, como se fosse uma... Sorcerer. Uma bruxa. É a feiticeira. Até porque o nome da música é bruxa, né? Witch. Será que a música Magic, que a gente já viu lá pela... Orgão de censura que vai ter também, também vai ser com a mesma coach? Já que é a juação do Apache, né? Eu não duvido, né? Ou não, mas pode ser que não também, né? Esse aqui, kkkk, muito bom. É, então tá legal, né? Tipo, do que eles podiam fazer com essa música que é mais estranha, conceitual? Eu gostei. Tá bem bonito. Eu achei que, tipo, a qualidade, assim, do fundo, com o efeito de câmera... Tá um pouco menos avançada do que as outras J23. Tá mais simples o efeito de câmera. Se você for, por exemplo, comparar até essa com o Judas... Tem efeito de câmera, mas ela não parece ser tão bem feita como o Judas. Tá vendo? Que a câmera aí parece que só diminuiu. Não teve efeito da câmera mudar de verdade, tipo, pra cima. Como se fosse com a câmera normal. Esse espaço aí, muito estranho. Ah, assim... Não é uma das minhas favoritas, não. Eu não achei muito interessante dançar essa. Vai ser engraçado. Vai ser uma coisa mais cartunesca. E de uma música, assim... Beleza, é interessante, mas... Assim, entre Human e essa aqui, tipo, essas coisas, assim, mais conceitual, eu preferi Human. Sinceramente. Nessa aqui não é tanto meu estilo, não. Mas a música é engraçada. É interessante, é uma música bem pesada, né? Mas fica uma coisa, assim, diferente, né? Tá bom. Vamos ver a próxima. Que é uma música... Ih, vai ser... 3D? Ah, a carinha do... Ah, tá. É com carinha de stop motion. Ou não? É stop motion igual o... É a mesma carinha que aparece no fundo de Mr. Blue Sky, só que com a Rena. A Rena virou a versão igual ao Panda. Só que a Rena não tá parecida. Tá diferente. Ah, essa música é muito ruim, gente. Eu não dei... Eu dei essa banda. É a mesma banda que canta... Ah, aquela do Jason C1. Ah, um gatinho que... Lá atrás, que fofinho. Ah, gente, não. Essa daí, pra mim, não fez falta. Nossa, a água tá muito estranha. Essa água falsa. Eu sei que isso aí é pra ter a ver com o meme lá do Jim Carrey, né? Que ele tá no barco e tal. Na lancho, eu já te esqueci, sei lá. Acho que é isso. Não lembro se é um barco. Eu não acho que é um barco mesmo. Não, eu não gostei. O Mr. Blue Sky até que foi fofinho, mas eu nunca fui muito fã dela e... Tá bom. Continuaram com o stop motion. Então, acho que essa leva agora, gente. Botaram a leva, tipo, mais fraca dentro de propósito pra deixar as melhores pro final. Eu acho que foi isso. Desde a última vez que eles não botaram nenhuma música nova. A única música nova foi logo a mais morta do jogo, né? Que é da Olivia Rodrigo e botaram três alternativas. Eu sei que eles tão guardando ouro. Eles sempre fazem isso. Eles botam as primeiras duas levas, tipo, a primeira leva, já que foi duas partes, na real. Um monte de música boa, muito, muito pesada. Deixa umas levas bem ruins no meio. Aí depois bota as melhores depois de novo. Tenho certeza que é isso. Então, né? Eu gostei mais da Psycho, na real. Mas não fui super fã de nenhuma das três. É isso aí, gente. Agora, semana que vem, vem mais. Tomara que eles já passam essas levas mais fracas e voltem pras levas boas. Mas eu tô gostando. E o 23, no geral, ainda tá muito bom. A única música que não é famosa é essa Witch. Would Me Nice até que é famosa, né? Embora seja ruim. A mesma coisa pra da Olivia Rodrigo. É famosa, mas é ruim. Falo mesmo. Não gostei dela no Dias Dense. Por mais que ela dê pra fazer sentimental, a Colt não mostra sentimentos. Ela fica com a mesma cara na música inteira. Então, nem adianta pra isso. Se fosse igual ao Human, que dá pra sentir. Ficaria melhor, mas não. Essa aqui também podia ser melhor. Não sei. Eu achei estranho. Se eles deixarem só essa versão e eu tiver cancelada a alternativa, ou não tem alternativa, vai ser meio, tipo, broxante. Não porque, tipo, tem ficado ruim. Ela ficou boa até comparada, digamos, com Fancy 2020, mas... Pra ser solo, sem extrema e da de K-pop, a galera do K-pop com certeza vai cair em cima. A da do Lipo eu gostei, as outras eu gostei. Todas as outras estão muito boas. Realmente só essas últimas duas levas que teve esses casos, assim, meio que mais ou menos, né? Bora ver, né? Eu acho que, pelo menos agora, as que eu tinha menos bons procedimentos já saíram, né? Então, tomara que as próximas aí sejam só sucesso, né, gente? Então, fique de olho, se inscreva aqui no canal, deixa o joinha se for de gostado, comenta aí suas favoritas, o que você tá achando aí das levas do 23. E não deixe de me seguir lá na Twitch pra ver ao vivo dançando aí as novas prévias, galera. Então, abraço e até semana que vem. Quarta-feira, 13 horas, de novo, teremos mais prévias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?